Vamos ouvir o Tanaka, o dono da MT-03, do Homem de Ferro. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Rogério Tanaka aqui de Floriano. Tio Chico, eu vi um comentário seu na rodovia, as pessoas, às vezes, com o carro encosta perto da moto, porque aquela moto chama a atenção. Realmente, a encostar algumas vezes perto de mim, porque a MT-03, o Homem de Ferro, chama muita atenção. É dona de posto igual todas as MT, mas ela é meio diferente. Alguns terminam encostando perto de você, e você tem que ter muito cuidado, às vezes, é só para ver a moto. Mas é isso, tio Chico. Quando encosta perto de mim, eu já fico atento, mas eu só ando nela só no final de semana, porque ela bebe muito, eu não tenho condição de rodar nessa moto no dia a dia. É isso aí, tio Chico. Eu gosto mais da N-Max. 38 quilômetros por litro, conta 18 da MT-03. Tio Chico, inclusive, eu fiz vários testes de consumo da N-Max. Fez 38, 42. Está lá no meu canal. Tanaka, motociclista, N-Max. Teste de consumo. Valeu, tio Chico. Um abraço. Tem, tem todo dia. Tem mais, tem mais. Tio Chico, mais uma coisa. Eu comprei a N-Max. Aproveitei uma promoção, mas eu já assisti muito o canal do Fábio Experience. Muito bom. E ele, de certa forma, me incentivou a comprar um N-Max. Max. E eu já viajei nela até 700km, mas rodando no máximo 500km por dia. Valeu, Tio Chico. Um abraço só para complementar. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, parece a moto patati patatana. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo, tem, tem todo dia. O circo, tem, tem, tem todo dia. Eita, Tanaka com gerador arco, hein? Eita, moto abastecida. Toda linda com gerador arco aí, para ele poder não gastar dinheiro, porque ele não é dono de posto, fi. Tenho MT-03, sou dono de posto, MT-03. Sou dono de posto, eu vou para a balada. Eu sou dono de posto, MT-03. Sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto, MT-03. Sou dono de Porto Eu vou pra balada Eu sou dono de Porto M1013 Sou dono de Porto